Uma grande dificuldade dos empresários é na identificação dos ativos da sua organização que deverão ser gerenciados de modo que possam agregar valor ao negócio. Os ativos da empresa poderão ser desdobrados em Ativos tangíveis, bens concretos da empresa, aquilo que pode ser tocado, que deverão ser identificados no balanço patrimonial pela contabilidade, isto é, o ativo circulante, caixa e banco, contas a receber e estoque de mercadorias, e o ativo não circulante, as máquinas e os equipamentos, os móveis e utensílios, os veículos, os imóveis e terrenos. Ativos intangíveis. São as propriedades da empresa que não têm existência física, porém são percebidos. Tais como marca, valores e princípios, sistema de gestão empresarial, estratégia empresarial para se posicionar no mercado, capacidade de inovação e sustentabilidade, retenção de talentos, etc. Os ativos deverão ser organizados quanto à sua liquidez, isto é, a facilidade para se transformar em dinheiro, do maior para o menor. Na era da inovação e sustentabilidade, os ativos intangíveis incrementam significativamente o valor de mercado de muitas empresas, superando muito o seu valor contábil. Obrigado. 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 Obrigado.